Vem pra cá, você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Nós temos novas informações a partir de agora. Casa do consultor de etiqueta e apresentador Fábio Arruda, que esteve na fazenda. Fábio Arruda, a casa dele foi invadida por bandidos nesta quinta-feira. Me dá as imagens, por favor, das viaturas da polícia no local. Enquanto eu passo as primeiras informações, já vou chamar a Meriê Gervásio. Olha só, essas são as viaturas da polícia na porta da casa do Fábio Arruda, bairro Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Os criminosos invadiram o local, foram até ele, que estava na parte superior. Ele ficou tão nervoso na hora que ele reagiu, começou a gritar desesperadamente. Ele correu um risco muito sério de levar um tiro. Os bandidos anunciaram o assalto. Pode dividir as imagens com o helicóptero, por favor. Esse é o jornalismo da Record mostrando o que aconteceu na casa do Fábio Arruda. Ele está na delegacia neste momento. Ele vai conversar com a gente, região do Ibirapuera, zona sul da cidade. A Meriê Gervásio tem informações para a gente, ao vivo, sobre esse caso. Pode falar, Meriê. Gotino, não! Olha, Gotino, de acordo com o próprio consultor de etiquetas, ele estava em casa quando, de repente, percebeu que os assaltantes, dois homens armados, também estavam na residência. Esses assaltantes já chegaram com muita violência, anunciando o assalto. conseguiram ali render um dos funcionários. E aí, quando o Fábio Arruda viu que se tratava de um assalto, gritou, gritou, gritou muito, pediu por socorro. Gritou tanto que os assaltantes se assustaram e decidiram fugir. Eles fugiram de carro. Não se sabe ainda se eles levaram algum objeto, não se sabe ainda se foi o que a gente chama de fita dada, né? Se passaram as informações. A coisa ainda está acontecendo, mas Fábio Arruda ficou muito desesperado, com muito medo, e não é para menos, né? Está em casa, de repente, dois homens armados chegam, anunciam o assalto, rendem seu funcionário, sabe-se lá o que eles pretendiam fazer. Felizmente, o desfecho foi positivo, mas ainda vai fechar a conta. Não se sabe ainda se eles conseguiram ou não levar alguma coisa. Já, já, o Fábio Arruda fala conosco. Muito bem, o Fábio Arruda vai conversar com a gente. Essa é a Meriê Gervásio, ao vivo, trazendo as informações, como os nossos repórteres trabalham, né? No ao vivo, trazendo a notícia. A notícia chega, eles já entram no ar, vão atualizando o noticiário. Esse é o nosso jeito de fazer televisão. Fábio Arruda, ok? Fábio Arruda conversando com a gente aqui no Balanço Heral sobre o que aconteceu. Fábio, você. Olá! Oi, Gotino. Oi, Lombardi. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Está tudo bem. Entraram armados na minha casa, sim. Mas a polícia deu um show de atuação. Foram espetaculares. Chegaram muito rápido. E agora estou aqui na delegacia. E eu quero só tranquilizar vocês. Muito obrigado. E está tudo em paz. Legal. Ele mandou esse recado. Ele prometeu que ia conversar com a gente. Resolveu mandar esse recado para tranquilizar os fãs, para mostrar que está tudo bem. Está na delegacia. Elogiou o trabalho da polícia. Ibirapuera, casa invadida. Muito, muito, muito assustado o Fábio Arruda com tudo o que aconteceu. O bairro tem muitas casas, bem do lado do parque. E você viu que ligaram para a polícia e a polícia deu uma resposta rápida. E é isso mesmo. A polícia tem que dar uma resposta rápida. A partir do instante que a polícia chega... E nós estávamos vendo no Cândido, quando começamos com as primeiras informações, tinha carro da Polícia Civil, tinha carro da Polícia Militar. Estava tudo cercado. E quem sabe os ladrões logo, logo estejam presos. Olha aí.